O terceiro pilar para ter o positivo, o ambiente correto para o embrião se fixar e evoluir. Aqui eu quero que vocês entendam que o objetivo é simular o momento ideal em que o embrião naturalmente estaria chegando e tendo contato com o endométrio, aquela camada que está dentro do útero que recebe o embrião, ele se comunica e estabelece uma conexão para que o teu embrião tenha os nutrientes necessários. Então, aquela comunicação, aquela conexão vai ser o embrião com o endométrio, ele estabelece essa conexão, absorve os nutrientes e aí ele consegue evoluir. E o que nós fazemos? Nós vamos simular que esse momento aconteceu de maneira natural. Quer dizer que esse momento aconteceu porque você ovulou, o embrião entrou pela trompa, demorou cinco ou seis dias, chegou dentro do útero e ele tinha o estágio de blastocisto e por isso se ele fixou. E teu útero foi evoluindo até aquele momento, recebeu os hormônios e por isso que eles estão nesse momento de comunicação. Nosso objetivo, então, é simular esse ambiente. Mas, o que precisamos? Precisamos que o endométrio chegue a uma espessura ideal. Essa espessura ideal, aproximadamente de 7 milímetros, é o que nós mais gostamos. Claro que sabemos que também pode ser com 6, 6,5, 7, 7,5, mas em geral tentamos que esteja 7, 7,5. Precisamos que os níveis hormonais, lembrem que nós estamos simulando o natural. Esses níveis hormonais que são os que mudam a função do endométrio, atingem os níveis ideais. No momento correto. Não é só ter um nível de progesterona alto, é uma coisa que as mulheres sempre me dizem, doutor, mas a progesterona está baixa. Cuidado, a progesterona tem que estar baixa a maioria do tempo. Se a gente tem uma progesterona muito alta no momento errado, o que vai acontecer? Nós não vamos ter o momento adequado. O momento correto com os níveis hormonais corretos. E que consigam mudar a função do endométrio para que tudo esteja preparado no momento certo. Então, a progesterona baixa no começo, no momento que marcamos a ovulação, a progesterona tem que começar a subir, fazer um efeito no endométrio. Lembro uma paciente, doutor, minha progesterona estava muito baixa. No momento X falei, eu queria que ela esteja baixa, porque a partir daquele momento, se ela sobe, ela marca para ter o endométrio, que 5 dias completos depois vai chegar aquele blastocisto entrando pela trompa. Nós não vamos deixar ele entrar pela trompa, nós vamos colocar ele via vaginal, por baixo, e vai chegar como se fosse exatamente igual ao momento natural. Aquele momento, ou seja, aquele aumento da progesterona no momento certo, é o que faz com que a gente tenha o que chamamos de janela de implantação, ou seja, o momento certo do embrião chegar e ele poder se comunicar com o endométrio. Hoje, além da janela de implantação, que pode ser avaliada, também conseguimos avaliar se o ambiente vai ter bactérias boas, ou seja, aquela microbiota que vocês conhecem do intestino, vocês conhecem aquele Yakult que vocês tomam, que tem lactobacilos. Bom, como os lactobacilos bons do intestino, também temos lactobacilos bons para o útero, para o endométrio. Eles são os primos, diríamos, daqueles lactobacilos do intestino. Os primos do intestino estão no endométrio, são os lactobacilos vaginais, estão na vagina, estão no endométrio. Se a gente tem alguma bactéria muito presente e os lactobacilos diminuem, nós podemos estar mudando o ambiente e quando colocamos esse embrião, ele talvez vai dizer, olha, aqui as células não estão felizes, porque tem umas bactérias que não são as normais, a gente precisa saber disso e podemos saber disso através de uma avaliação. Então, além da janela de implantação, vemos os lactobacilos bons para o útero e também existe, com esse teste, a saber se estão as bactérias ruins, que são as que produzem também uma alteração, como uma endometrite crônica, que não vão permitir de que o útero tenha essa comunicação, não vão permitir de que esteja tudo alinhado para que o embrião possa se fixar e evoluir. Mas o importante hoje é que vocês entendam essas três situações que vão ser as que vão ir guiando vocês para chegarem no momento ideal. Sempre existe aquele momento, aquele pilar da energia, que é o ponto espiritual, que vocês podem estar alinhadas também, mas que nós não vamos conseguir mudar. Aí existe aquela força, aquele momento que a gente não consegue mudar. Podemos nos preparar muito bem para chegar no momento da transferência, muito bem antes de produzir nosso embriãozinho, podemos cuidar disso, o marido também pode cuidar disso, estamos preparados espiritualmente também para recebê-lo, mas esse pilar do meio, o segundo pilar é a energia do embrião e também o que você esteja preparada. Nós vamos conseguir mudar o quê? Ou antes e ou depois, no momento que o embrião vai chegar e estar dentro de você. Essa energia para ele evoluir, essa comunicação e que ele esteja dentro de você e que ele continue evoluindo, nós não vamos conseguir controlar.